Como estamos fazendo nas últimas semanas, analisando o capítulo 55 do manga de Dragon Ball Super, percebemos que vários fãs do Vegeta ficaram super pensativos sobre como a série está tratando aquele verme insolente, algo que não se via há muito tempo. Desde que fomos presenteados com aquela coisinha lindona que é a forma do Super Saiyajin Blue Shinkaa, ou Super Saiyajin Blue Evolution, como dizem por aí, não é? Vimos que alguém de azul, desde o Blue Man Group, pode se transformar em algo fantástico como o Shinkaa é. E esse novo capítulo 55, vimos o quão Vegeta está super danadinho por novas coisas para enfrentar aquela cabra velha do Moro. Desde que este capítulo surgiu pelo mundinho por aí, vimos o quão Vegeta ficou super forte. Porém, algo pode ter passado em sua cabeça como, o quão Vegeta ficou forte? Será que ele realmente conseguiu novos poderes neste novo arco em Dragon Ball Super? Está curioso para saber um pouco mais sobre isso? Eu sou o Luciano Zói do Canal O Geek, e vídeo dele vai falar um pouquinho sobre isso que eu acabei de falar. Olá! Não se inscreveu no nosso canal, pelo legão de Vegeta, e não aguenta com isso não. Se inscreva aqui no nosso canal, ativa o sininho para não perder nada do que é falar de manecêpa sua energia aqui no gostei, estou sempre dizendo, manecêpa sua energia aqui no like para que possamos fazer mais vídeos do Geekdãos e também Geek News, aqui no nosso canal Oi Geek, beleza? Em relação aos poderes do Vegeta, vamos enxergar algumas coisinhas do capítulo. Lá na página 7 do capítulo 55, vimos Pibara elogiando a força de espírito de Vegeta, e diz que o espírito dele é mais refinado que o de Goku, e o parabeniza por ter alcançado esse resultado em pouco tempo. Vegeta olha para Pibara e diz que Goku e ele são super diferentes. Isso nos leva a refletir sobre a época em que Goku foi para lá treinar em Yadorah, e a única diferença de lá até agora é que essas duas criaturas treinaram com anjos. E no caso de Vegeta, também levamos em consideração que a força de vontade dele também vinha daquele orgulho Sayajin, que o mesmo possui ou possuía, já que ele não é mais um Ant, não é mesmo? Lá na página seguinte, na página 8, vemos Pibara restaurando os poderes dele, onde o mesmo diz que essa técnica é de alto nível e que ele iria começar pelas básicas, que no caso seria o teletransporte. Ao vermos isso, podemos refletir que essa raça Yadorah tem poderes muito legais mesmo. Já pensou o Geek que se eles tivessem aprendido essas técnicas antes do Torneio do Poder? Sobre essas técnicas, acredito que até o Mafuba iria jogar muita gente para fora lá dessa arena do torneio, não é mesmo? Lá na página 10, vimos Pibara avisando algo bem legal para Vegeta. Ele diz, Você ainda está em treinamento. Certifique-se de tomar cuidado quando usar esse poder, certo? Vegeta fica com uma cara de interrogação e vai embora. Acredito que ele ficou com essa cara de dúvida, pois ele mesmo não estava sentindo que estava ficando muito forte do que antes, não é mesmo, Daniel Sam? Como já conhecemos Vegeta, sabemos que ele é muito orgulhoso ao ponto de querer obedecer certas regras, mas vemos ele se esforçando desde o início deste treinamento. Só que ele ficou muito surpreso ao ver quão poderosa era a sua explosão de Ki, que ele soltou no melhor estilo Legan. Não foi preciso muito esforço e superou qualquer força que o Vegeta poderia até soltar naquele exato momento. Até que Pibara olha para ele e diz, Você acabou de testemunhar seu novo poder. E complemento, Antes do seu treinamento aqui, seu corpo e espírito estavam tão desequilibrados que você não conseguia projetar o seu poder muito bem. Vegeta olha para suas mãos e fica surpreso ao ver as boas coisas que seu novo poder pode causar. Agora, Geek, já imaginou nosso querido Gohan tendo um treinamento desses que Vegeta está tendo lá em Adorar? Ia ficar bem massa, não é mesmo? Com o poder latente que ele possui, esse treinamento também seria bem mais eficiente para Gohan. Uma coisa eu digo para todos vocês, Geeks. Seria muito legal se nós víssemos todos os guerreiros Zerino treinar lá em Adorar para que pudéssemos também ver eles crescendo, para não ficarmos apenas no foco em Goku e Vegeta. Não é mesmo, Piccolo? E no decorrer desse capítulo 55, quem realmente conhece o Vegeta, percebe o quanto aquele verbo insolente evoluiu, seja em relação a um sorriso amarelo no canto de sua boca lutando contra a Cuca, quero dizer, contra a Yuzun, que é da mesma raça do que os Arbon. Ou com o poder de sentir o que há distâncias, ou criando laços com novos personagens, seja com aqueles Namekos Seidins, onde ele ajudou a salvar Esca, lá no capítulo 44, ou criando laços com os Ia Dourás, lá nesse mesmo planeta Ia Doura. Vegeta evoluiu e com ele novas coisas surgiram, e ainda estão surgindo. Espero que Vegeta possa aprender novas técnicas de alto nível, pois, a meu ver, o teletransporte não combina muito com ele. E pra você, Geek, o que você quer ver nos próximos capítulos de um mangá de Dragon Ball Super? Comenta aqui embaixo, beleza? Estarei aguardando o seu comentário. E Geek, apenas uma informação, se você deseja receber as notificações dos nossos vídeos no seu WhatsApp, estarei deixando o link aqui na descrição desse vídeo, pra você se cadastrar, beleza? Ou você também pode mandar uma mensagem pra este número que está aparecendo aí na sua tela, beleza? E em relação aos comentários, Geeks, como prática, estou sempre trazendo todos os comentários de todos vocês, que terão um tempinho do tempo, bem precioso de vocês, pra assistir os nossos vídeos do Oi Geek, deixar sempre o seu like, e também, sempre, na medida do possível, vocês comentam aqui algo bem legal, e alguns dos melhores comentários, dentre os que vocês sempre comentam por aqui, eu sempre quero trazer alguns desses, pra que você mesmo, o Geek, veja você mesmo, aqui no nosso vídeo, beleza? E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, porque muita gente, às vezes, assiste os nossos vídeos, e não deixa o like, não se inscreve, sempre que possível, deixe sempre o seu like aqui nos nossos vídeos, porque isso nos ajuda demais, isso mostra, assim, pra o YouTube, que este conteúdo é relevante, e que, com certeza, ele vai mostrar este vídeo, e o nosso conteúdo, para mais Geeks, para que, assim, possamos fazer uma grande comunidade Geek, aqui no YouTube, beleza? E se inscreva aqui no nosso canal, porque, com certeza, você não vai perder nenhum vídeo, e ativa o sininho, hein? Pra que você não perca nada, do que eu ia falar aqui no canal, beleza, Geek? Sim, antes de acabar o vídeo, deixa eu dar uma dica bem bacana, se você tem celular, e gostaria de conseguir uma recarga de R$10, clica aqui na descrição desse vídeo, que eu deixei um link super bacana, que você baixando o aplicativo, por meio desse link, e colocando o nosso código super especial, você vai ganhar uma recarga de R$10, beleza, Geek? Mas tem que ser por esse link aqui, e também colocando o nosso código promocional, beleza, Geek? Está aqui na descrição desse vídeo, beleza? E, Geeks, uma boa dica pra você, eu deixei na descrição desse vídeo, dois links de duas aulas, de como você pode criar um canal no YouTube, ganhar o seu dinheiro com a internet, ganhar uma renda extra bem bacana, mandar o seu próprio negócio, e trabalhar em casa, e ficar folgado, quantas vezes você quiser, e muitas outras coisas, beleza? Assiste essas duas aulas, beleza, Geeks? Estão muito massa mesmo. E se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no nosso canal, ativa o sininho, e me siga lá no Instagram, arroba Oi Geek Oficial. Eu sou o Luciano Soares, do canal Oi Geek, e te vejo no próximo vídeo.